A lenha do seu fogão vem de onde? Vem da natureza! O trigo que faz teu pão Vem da natureza! A luz do teu lampião, viu? Vem da natureza! A água que molha o chão, viu? Vem da natureza! Salve a natureza, amor! Salve a natureza! Salve a natureza, amor! Salve a natureza! Salve a natureza, amor! Salve a natureza, salve a natureza, amor! Salve a natureza, amor! Um pedaço do céu ficou aqui Veja a flor que esmorada no jardim Temos água da fonte pra beber De manhã tem café com aipim Do roçado tem milho pra colher Na moeda tem cana pra tirar A goçura que faz a rabadura E a pinha que abre o paladar, viu? Salve a natureza, amor! Salve a natureza, Salve a natureza, amor! 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 A lenha do seu fogão, vem de onde? Vem da natureza! O trigo que faz teu banho Vem da natureza, amor! A luz do teu banho é o meu Vem da natureza, amor! A água que molha o chão, vem de onde? Vem da natureza, amor! Salve a natureza, amor! E quem sabe o que é bom não sai daqui Meu amor chega, mas vou te contar No meu sonho maior eu desisti Na cidade não dá pra se morar A fumaça escurece o céu daninho Tem favela pra tudo que é lugar Desemprego causando a violência E o verde perdeu o seu lugar Salve a natureza, amor! 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 Salve a natureza amor, não desmate nosso chão porque ele é nossa riqueza, olha aí Salve a natureza amor, salve a natureza amor, salve a natureza amor